O Paciência Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou lhe apresentar a dança do Street Fight Mas pra você que gosta de navegar no site Eu vou apresentar a dança do Street Fight Mas pra você que gosta O papai vai ensinar a dança do Street Fight Pra você que gosta de navegar no site O Paciência, joga baixinho Joga baixinho Olha o que faz o que, olha o que faz em um Eu vou ensinar o que lhe dá Olha o que faz o que, olha o que faz em um Eu vou ensinar o que lhe dá na alegria E olha o que faz o que Olha o que faz o que, olha o que faz em um Vou ensinar o que lhe dá na leg E rola o que faz o quem, rola o que faz o iu Rola o que faz o quem, rola o que faz o iu Vou ensinar o que lhe dá na leg Um, dois, três Joga o rap pra mim Mas pra você que gosta de navegar no site Papai vai ensinar a dança do Street Fight Pai vai ensinar a dança do Street Fight Mas pra você que gosta de navegar no site Papai vai ensinar a dança do Street Fight Já você que gosta de navegar no site Vem de papará É mais ou menos assim, vamos fazer devagarzinho Pra todo mundo aprender o passinho, rapaz Role o que faz o quê? Role o que faz o quê? Eu vou ensinar o que lhe dá Role o que faz o quê? Role o que faz o quê? Eu vou ensinar o que lhe dá na arquitetura Role o que faz o quê? Role o que faz o quê? Eu vou ensinar o que lhe dá Role o que faz o quê? Role o que faz o quê? Eu vou ensinar o que lhe dá na arquitetura Mais uma vez! Role o que faz o quê? Role o que... Role o que faz o quê? Role o que faz o quê? Eu vou ensinar o que lhe dá na arquitetura Fui, fai, fai Obrigado.